Olá! Você já recebeu uma cliente no seu espaço descontente com o procedimento de micropigmentação em suas sobrancelhas? Querendo removê-las? Muito prazer! Eu sou Regina Dinardi, sou micropigmentadora e esse é meu canal de dicas de beleza para você. Hoje estou aqui para apresentar para vocês um aparelho muito mais em conta que o laser e que pode ajudar você a resolver o problema da sua cliente. Eu quero deixar bem claro, gente, que eu não tenho nada contra o laser. É um aparelho maravilhoso, mas assim como você, eu também não tenho condições agora de adquirir um aparelho tão caro, tá? Então, esse aparelho da New Skin, ele me serviu muito bem para esse tipo de procedimento, que é a despigmentação, além de me dar também mais trabalho, né? Com a parte da estética também, que eu posso fazer os trabalhos de revitalização facial e ele tá me servindo muito bem, mas nada contra o laser, mesmo porque o laser também, ele não remove o pigmento em uma ou duas sessões, como geralmente a gente vê em propagandas nas redes sociais, tá? A gente vê lá a propaganda na rede social do laser e vê aquele jatinho tec, 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 fica tudo branquinho, né? Parece que removeu tudo. É mentira, gente, não remove em apenas uma sessão, tá? Ele, dependendo da profundidade que está esse pigmento, principalmente de tatuagem, que o pigmento fica alojado ali na epiderme, também, pra ser retirado com laser, leva pelo menos umas sete sessões, dependendo da profundidade. E não retira completamente também, assim como esse aparelho da New Skin e outros aparelhos que vendem aí no mercado livre, tá? Todos esses aparelhos, eles conseguem remover, deixando assim um esboço bem clarinho, onde no caso de uma tatuagem pode ser feito uma outra tatuagem por cima e que cubra totalmente aquela tatuagem antiga. E no caso de uma sobrancelha, você pode fazer um novo desenho ali e se ficar algum leve esboço pra fora do desenho, aí você entra com a camuflagem, ok? Mas aqui, dizendo pra vocês, nada contra o laser. Enquanto eu não posso comprar o laser, eu vou usando esse aparelho maravilhoso. Eu te apresento aqui o aparelho da New Skin, da MMO. Esse aparelho New Skin, ele possui tecnologia de eletrocautério, com descarga elétrica controlada para a remoção desses pigmentos de micropigmentação, tatuagem, manchas solares, manchas senis, além de que você pode usá-lo também para fazer tratamentos faciais, tá? Como bigode chinês, como esses vincos que temos na testa, você pode usar pra fazer peeling. Esse aparelho, ele vem com duas peças de mão, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa peça aqui é uma caneta de dermobrasão. Pra essa caneta, possuímos três ponteiras, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Essas ponteiras, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui de pertinho pra vocês, ó. Essa é um pouquinho mais grossa, essa é a média e essa é a ponteira... não, peraí. Essa é a... e essa aqui é a mais fininha, tá vendo? Essa daqui é a que eu uso pra fazer essa remoção de tatuagem e de pigmentos de sobrancelha, tá? Essas ponteiras, elas são colocadas aqui nesse orifício, ó. Aí você deixa bem apertadinha, certo? Pra que ela possa liberar bem a energia, tá? Aí depois, pra essa caneta, nós temos mais quatro ponteiras arredondadas. Essa, um pouquinho mais grossa, já seria pra tratamentos faciais, tá? Essa daqui, você pode usar aqui no bigode chinês, certo? Ela vai liberar uma corrente e vai fazer com que diminua esses vincos que incomodam muito a gente. Essa daqui é uma ponteira esférica, mais arredondada, pra você trabalhar essa região aqui dos olhos, certo? Essa já é uma ponteira em L. Dá pra ver? Deixa eu ver, ó. Essa ponteira, ó. Essa ponteira, podemos trabalhar a circulação dessas áreas, certo? Trazendo a umidade, devolvendo o vício pra essa pele. É fantástico esse aparelho, gente. Eu tô usando e estou amando esse aparelho. Aqui também, ó, nós temos essa outra peça de mão, que é a luz de LED. Dá pra vocês verem? Ela vem com uma ponteira aqui, ó, de luz de LED, que tá encapadinha com filme plástico. Tanto ela, como essa essa peça, eu deixo sempre encapada, a cada procedimento troca o filme plástico, né, pra biossegurança, essa caneta aqui, ela auxilia na regeneração após o tratamento de carbonização, tá? É muito top esse aparelho. E eu vou fazer aqui pra vocês hoje, pra vocês verem como funciona. Eu vou fazer pra vocês aqui, eu vou fazer uma sessão pra tentar retirar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Eu quero tirar essa tatuagem minha aqui, ó. E eu vou demonstrar pra vocês, então, como funciona. Aqui eu já passei, já tinha passado um pouquinho de anestésico, gente, né? Que é pra conforto nosso e da cliente, ó. Então, eu vou fazer a demonstração pra vocês aqui, agora, ok? Esse aparelho da New Skin, como eu falei pra vocês, ele libera uma descarga de energia elétrica controlada, gente. Ele não gera plasma. Ele não gera plasma. Aliás, nenhum aparelho no mercado gera plasma, gente. Se há publicações aí nas redes sociais de aparelho, até mesmo da New Skin, dizendo que ele gera plasma, plasma. Não gera plasma, gente. É mentira, tá? O aparelho, nenhum aparelho no mercado gera plasma. Ele gera apenas uma descarga de energia elétrica controlada, porque plasma, aparelho que gera plasma, só pode ser usado por cirurgiões, tá? Médicos cirurgiões e em centros cirúrgicos, tá? Então, por isso eu tô dizendo aqui pra vocês, não caiam em ciladas com essa história de que o aparelho gera plasma, ok? Fica aí essa dica pra você. Vou demonstrar pra vocês, então, como que eu vou fazer o procedimento da carbonização dessas minhas duas tatuagens indesejadas, tá? A área já foi super limpa. Lembrar que a área tem que estar bem sequinha, para poder pegar bem essa energia, tá? Já está anestesiado. Eu vou ver se dá pra vocês, ó. Tô usando a ponteira, tô usando a ponteira mais fininha, tá? Pra fazer essa carbonização. Vê se dá pra vocês verem aí, que ela libera. Ó, não tô sentindo nada. Tá dando pra ver? De vez em quando, você limpa o biquinho da ponteira, ó. Tá dando pra vocês verem bem? É rapidinho o procedimento. Aí, você deve estar se perguntando em quantas sessões, né? Fazendo esse procedimento pra remover, por exemplo, uma sobrancelha. Gente, isso vai depender muito do tempo, tá? Se ela fez uma sobrancelha e não gostou, há um ano, há seis meses atrás, há dois, é mais fácil de retirar, tá? Agora, se ela fez um procedimento há mais tempo que isso, quatro, cinco anos, seis anos, aí já é mais difícil, tá? Aí já vai mais sessões. Se for um procedimento que ela fez, aqui tá dando um pouquinho de choque. Se for um procedimento que ela fez há um ano, eu acredito que em duas ou três sessões, no máximo quatro, tá? Vocês conseguem fazer a retirada. Essas sessões têm que ter um intervalo de 30 dias. Agora, aqui, eu vou usar o LED, né? Tá ligado aqui pra vocês verem, ó. Tá? Pra... Já tá pronto aqui o que eu fiz. Já calterizei. Agora, eu vou passar a luz para ajudar na cicatrização, tá? Esse aparelho, ele vem com dois óculos. Um óculos conchinha, pra você colocar na cliente, por causa da... Por essa luz ser muito forte. E o outro pra você, tá? Aí, eu vou colocar aqui em mim. E vou chegar aqui mais pertinho, pra vocês verem. Não sei nem se vai aparecer muito aí, né? No vídeo. Porque a luz é muito forte mesmo. Tá? Eu aplico essa luz pontual no local pra ajudar na cicatrização desse procedimento. O procedimento, rapidinho, eu já consegui tirar. Agora, eu vou... Vou limpar a área aqui, passar uma pomadinha. Certo? Isso vai criar uma crosta dentro de alguns dias. E você vai notando que o pigmento vai clareando. Aí, após 30 dias, já pode ser feita uma nova sessão. Ok? E aí, se você gostou desse vídeo, dá um joinha pra mim. Se inscreve no meu canal. E se puder, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Para que eles possam também conhecer esse aparelho maravilhoso. Até o próximo vídeo e muito obrigado. E aí, se inscreve no canal.